Leitura da carta do apóstolo Paulo a Timóteo 2, de 1 a 8 Salmo responsorial 27, 28 Bendito seja o Senhor, porque ouvi o clamor da minha súplica Escutai o meu clamor, a minha súplica, quando eu grito para vós Quando elevo ao Senhor as minhas mãos para o vosso santuário Minha força escuda é o Senhor, meu coração nele confia Ele ajudou, me alegrou, meu coração Eu canto em festa o seu louvor O Senhor é a fortaleza do seu povo e a salvação do seu ungido Salvai o vosso povo e libertai-o Abençoai a vossa herança Sede vós o seu pastor e o seu guia pelos séculos eternos Evangelho de Lucas 7, de 1 a 10 Glória a vós, Senhor Deus amou tanto o mundo que lhe deu o seu próprio filho Para que todo que nele crê encontre a vida eterna Naquele tempo, quando acabou de falar ao povo que isso estava Jesus entrou em Cafarnaum Havia lá um oficial romano que tinha uma empregada Que estimava muito que estava doente à beira da morte O oficial ouviu falar de Jesus e viu alguns anciãos dos judeus Para pedir que Jesus viesse salvar seu empregado Chegando onde Jesus estava, pediram-lhe com insistência O oficial merece que se faça esse favor Porque ele é estimado ao nosso povo Ele até nos construiu em sinagoga Então Jesus pôs-se a caminho com eles Porém, quando já estava perto de casa O oficial mandou alguns amigos dizendo a Jesus Senhor, não te incomodem Porque não sou digno que entrei em minha casa Nem mesmo me achei digno de ir pessoalmente até o encontro Mas ordenando com a tua palavra E o meu empregado ficará curado Eu também estou debaixo de autoridade Mas tenho saudade que obedece às minhas ordens Se ordena a um vai, ele vai E a outro vem, ele vem E ao meu empregado faz, ele faz Ouvindo isso, Jesus ficou admirado Virou-se para a multidão que o segui e disse Eu vos declaro que nem mesmo em Israel encontrei Têmia e manhã fé Os mensageiros voltaram para a casa do oficial E encontraram o empregado em perfeita saúde Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Que as palavras do Evangelho Sejam perdoados os nossos pecados A comunidade cristã é sempre lembrada De que há um só Deus E um só mediador de Deus e os homens O homem Cristo Jesus se entregou Em resgate por todos Essa certeza nos move E elevar a nossa peça por todas as pessoas Também pelas autoridades e governantes da sociedade Maravilhado com a qualidade da fé da autoridade romana Jesus lhe cura o empregado E põe em xeque a fé do seu próprio povo Nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé Questiona assim qual é o grau de nossa fé E manifesta o desejo de que todos sejam salvos Eu pecador confesso a Deus todo poderoso E a vós irmãos e irmãs Que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras Por minha culpa, minha tão grudente culpa Peço a Virgem Maria Aos anjos santos e a vós irmãos e irmãs Que jogueis por mim a Deus Nosso Senhor Jesus Cristo Amém Contemplações do mistério glorioso Primeiro mistério glorioso Ressurreição de Jesus No primeiro dia da semana, muito cedo Dirigiram-se ao sepulcro com aromas que haviam preparado Acharam a pedra removida longe da abertura do sepulcro Entraram, mas não encontraram o corpo do Senhor Jesus Não sabiam elas o que pensar Quando apareceram em frente dela Dois personagens com veste resplandecente Como estivesse amedrontado e voltar as ruas para o chão Disseram-lhe eles Porque busca entre os mortos aquele que está vivo Não está aqui, ressuscitou Segundo mistério glorioso Ascensão de Jesus ao céu Depois do Senhor Jesus, ele falou Foi levado ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Terceiro mistério glorioso Vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos Chegando dia de Pentecostes Estavam todos reunidos no mesmo lugar De repente veio do céu um ruido Como se soprasse um vento impetuoso Enchiam toda a casa onde estavam sentadas Apareceu uma espécie de língua de fogo Que se repartia e pousaram sobre cada um deles Ficaram todos cheios do Espírito Santo Começaram a falar em línguas Conforme o Espírito Santo Concei disse que falasse Quarto mistério glorioso Ascensão de Maria Por isso desde agora me proclamarão Bem-aventurado todas as gerações Porque realizou em mim maravilha Aquele que é poderoso Cujo nome é Santo Quinto mistério glorioso Coração de Maria no céu Apareceu em seguida Um grande sinal no céu Uma mulher revestida do sol E a lua debaixo de seus pés E na cabeça uma coroa de doze estrelas Essas são as contemplações do texto Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo